Ok pessoal, vamos lá então continuar aqui em Assassin's Creed Valhalla ia dizer Village! Estás a jogar Resident Evil? Talvez estás. O que é que este senhor quer? Olha, olha, olha quem ele é! Deixa-me ver os seus serviços. Pá, podes aqui melhorar algumas coisas? Deixa-me ver, o que é que tens aí? Epa, tipo... Tá, nós temos equipado isto. Vamos melhorar aqui o escudo. Aumentar a qualidade. Nice! Ah, eu disse que já voa as runas. Escudo de pipa. Dá para aumentar ainda mais? Não, não dá. Não dá, não dá para aumentar mais. Temos ali alguns arcs e não sei o que. Não. Não me interessa. Para já não me interessa. Vai! Estou fora. Seja bem, meu... Deixa-me ver aqui. Ahn... Inventário. Podemos melhorar o capacete. Podemos melhorar aqui o manto. E novamente o capacete. E tá, o capacete está no máximo. Deixa-me ver. O que é que nós... O que é que eu queria fazer? Ah, colocar aqui uma runa. Runa da ira pequena. Mais 2.4 de ataque. Dano de espada na cabeça. Runa do arrompante pequena. Mais 2 dano de veneno. Dano de ataque pesado. Dois... Três... Ponto zero. Ah... Espera. Vai. Espera. Espera, espera, espera. É isto aqui. Ah. Tens Discord? Sim, tenho. Mas o Discord... O meu Discord neste momento está... Offline, basicamente. Não sei porquê. Ainda tenho de o configurar melhor. Tá? Eu depois... Digo quando ele estiver ok. E coloco... E coloquem o link... Para o Discord. Bom, ok. Missão principal. Já vamos fazê-la. Onde é que nós fazíamos melhorias aqui à nossa... Vila? Que eu já não me lembro. Só ainda fizemos uma vez. Quero morrer, por favor. O que se passa? Bom dia. Um novo cliente. Vai. É um novo cliente. Você provavelmente não conhece. Você não reconhece, meu amigo. O que você traz aqui? Você são pessoas com os mercantes? Ah. Olá. Olá. Você é liderado desse encampamento mostrado? Vamos por favor do... Vendores de deslizantes e deslizantes de todos os mundos do mundo. Se você precisar, nós temos. Se não temos, você não precisar. E assim é o nosso prédio. Entendi. E é esse childe com você? Childe? Childe. Meu amigo, você olhe o Master dos Thousand Eyes, o head de nosso guild, uma legenda, um herói do povo, e o mergulhante do oeste do Indus, você olhe o Reda! Ele é, Eivor Wulfkist. É um prazer conhecê-lo. Geralmente ele parece um geato, não é? Uma criança. Você me parece familiar. De onde você me conhece? A Thousand Eyes também tem 1000 anos e o mundo viaja rápido. E o que é que eu posso fazer para você? Ou você para mim? É bastante simples. Para uma taxa, eu posso conectar-te a um mercado shadow que se estrelasse das dunas da Ígipte para os moores da Inglaterra. Qual tipo de taxa? Isso varia com o item, mas há uma pequena caixa. A partir deste mercado, todas as preços são pagadas em opel. Um colorido. É raro? Raro que um homem honesto em Inglaterra. Deve ter seus olhos abertos para isto, Inglaterra. Isto tem um grande valor. É muito valor. É isso aqui. Encontre as coisas que eu tenho na oferta. No caso, já apanhamos umas poucas de opalas. Ah, ok. Isto tem coisas para comprar. É. Custa 150 opalas. Não tenho. Treinamento Berserker. Decoração do assentamento. Esquema para uma decoração do assentamento. Ah, tá. Sem. 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 Sacrifício. Drago. Dragour. Decoração do assentamento. Ponto de coração. Isto é tudo de coração. Não importa. Agora que o teu amigo... E o que significa? Observe a minha roupa. Não a roupa que eu coloco. À medida que você viaja, você encontrará muitos dos meus associados cladados em esses mesmos vestes. Estas são minhas pessoas. Minhas outras. Muitas pessoas. Veja-los para o contrato ou contrato. Oblige-los. E você ganha um pouco. E eu posso até sentir inclinado para te recompensar mesmo. Interessante. Bom ouvir. Agora, se você me desculpe, meu amigo tem uma tent para segurar. Estes ficando por um tempo, eu acho que. Oh, sim. E você nem precisava me agradecer. Seria orgulhoso de chamar isto a nossa casa. Bom dia. Bom de te ver. O que você tem hoje? É só isto que tu tens. Não tens mais nada. Ah, até não. Tá. Eu quero um contrato. Isto deve ser tipo secundário. Mais tarde. Mais tarde. Tá. Mais tarde. Bom. O que o que eu queria fazer era melhorar aqui a nossa aldeia. Mas já não me lembro onde é que isso se faz. Já não me lembro mesmo. Pá. Só fizermos isto uma vez. Depois pronto. Esqueci-me completamente. Enfim. Mais tarde vejo isto. Então. É que nós temos muitos suprimentos. Estou honrada de te ver, Eivor. Contratos, fazes as missões, ganhas ou paulas. Ah, ok. Passa aqui. O que é que este tipo quer? Alegria. Um poema do Holger. Quem quiser ler já sabe. Coloca aí pauzinha. Ah, é aquele do... Das Dimas, já. As placas às frentes das casas. Ah, ok. Vá. O que é que? Vá. 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 E? Vá. Vá. I'll recall what you told, ere I enter the fray. A fine answer. Perfect rhyme and a lovely cadence to match my line. Now, let us examine meaning. In flighting, you'll need to be cutting and keen. It's about wielding wit more than venting your spleen. If I tell you you're foolish and stupid and dull... Then I'll tell you you've nothing inside of your skull. Eh, a good response. I called you stupid and you turned it around. Flighting about wit, you matched my meaning. When you think of too many perfect retorts, use the one that best matches the meaning. Last one, let's go then and conquer the world with your wit. Go be clever, be quick, show your spirit and grit. I look eagerly forward to seeing how you fare. I look forward to becoming far more than you can bear. A good rhyme, but a bad structure. Close, you're close. Your flighting is astounding. You're worthy of praise. You swing a fine axe and you turn a good phrase. Thank you, Elvis. I'll take the lesson to your heart. Golden, tudo bem, mano? Obrigado. Estamos juntos. Sim, sim, gostei do Hogwarts, sim. Eu não sei se você anda a ajudar-te muito. Anda sim, mano. Então, olha, por acaso, agora explicaste-me, por exemplo, como é que faço os upgrades aos sitios. E é isso mesmo que eu queria saber. É como faço. Já não me lembrava que só fizemos isto de uma vez. É isso mesmo. É à frente das placas. É isso. Com o Rony, você pode adquirir e gerenciar seus cavalos e seu corvo. Ah, por que não vai? Mostrei aí. É claro, você tem a placa em cada sítio. Sim, mas eu já não me lembrava. Só tinha feito isto de uma vez. Novas oportunidades, ok. Nós temos muito, portanto, eu vou aqui dar um upgradezinho à nossa aldeia. Sim, é verdade. É um belo estábulo, sim, senhor. Sim, a reputação aumentou. É um belo estábulo, sim, senhor. Mas podes personalizar os teus animais. Admito, Alvis. Eu sou o superiço de palavras. Admito a uma falsa? Eu, mais rápido, vou alcançar um círculo. Está aqui mais qualquer coisa. Eibor, bom de ver-te. Libana de caça. Wallace, o curtidor, e Petra, a caçadora aceitam troféus de animais lendários em troca de recompensas. Já pode ser, vai. Bora. Obrigado, Golden. Estamos juntos, mano. Obrigado por isso. Com a fã, carne ou bone, nós vamos proporcionar apenas os melhores. E se você quiser ir procurando, considera que nos trouxeram os seus atos. Nós vamos preparar os cunhos e os cunhos. Ai. Eu estou montando as troféras de Petra por anos, e ela é uma mulher discerna. Em todas as coisas. Eu vou manter isso em mente. Admito em sua nova casa. Eibor, você parece que é uma pessoa com a penção para troféus. Eu gosto de victorias, mas eu rarely keep a record de elas. Eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma pessoa com a penção. É uma hora de ruta. Com a permissão, claro. E a sua ajuda, se possível. Uma boa ideia. Eu vou te juntar agora. Bom. Um pack de wolves é uma coisa fulgosa para estimar. Vamos lá. Aqui. Vamos lá fazer esta missão. Eu vou te seguir. Nós matámos aquele... Aquele viado lendário. Há um tempo atrás. Logo ao início. Será que podemos... Dar algo a ela do viado? Por atacar-nos. Um wolf fará o que é que é necessário. Eles foram desplazados. Agora eles vêm à nossa porta. Vem aqui. Sim. Ok. Depois vamos te fazer isso. Se eu ainda tiver o... O troféu, não é? O viado. Não sei se eu ainda tenho ou não. Olha aqui. Breadcrumbs e crostas. Eles devem ter perdido algo do Tarbin's store. Ou do de uma mesa de algum lugar. Você viu breadcrumbs de onde você está? Eles estão claramente. Do 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 e do grado. Vê lá? Vem. Aqui. Ah. Smelta isso. Isso é um wolf. Marquando seu território. Guardando a competição. Como você sabe que é um homem? Uma odora diferente. Você pega. O que você tem que ser um jogador? O que você tem que ser um jogador? Minha família era um jogador e jogador. De mais longe do que você já viu, eu imagino. Mas eu vivi em Inglaterra a maior parte da minha vida. Aqui é onde encontramos Wallace. Você também é irmãs. Segura e eu irmãs. Bão por honra. Não por sangra. Vamos para o Vandero. Ah. Olha os teatrões no carcass. Eles são diferentes. Isso é o que a gente faz. Não apenas um. Isso é. Vamos lá. Então, sua família encontrou Wallace no rio. Nós estávamos viajar pela floresta quando eu vi um velho em frente de nós. Eu vi ele, esperava que ele desistirávamos. Eu perdia ele quando eu vim para a clara. E aí, na terra, foi um pequeno bebê, nosso pequeno Wallace, assustado e sozinho. Ah, olha isso, a padrão na árvore. Eles dormiam aqui. Estou impressionado, Petra. Você tem uma habilidade rápida. Você não viu nada, apenas Jez. Então você viu um branco branco, e isso te levou a Wallace? Isso é certo. Ele se sentiu morto. Nós o levamos para a saúde. Eu não era mais do que uma adolescente mesmo. E daquele dia em frente, fomos criados como irmãs e irmãs. Estes matos são frescos. Estão provavelmente perto de nos ouvir. Provavelmente fugiu a cena não há muito tempo. Isso ainda é muito longe. Já estamos indo há um pouco. Eu acho que temos encontrado os nossos wolfs. Você lá. Falei a cobertura. Eivor, comigo. Vamos lá. Vamos lá. Muitas arque BETI. Eu tenho. E já ocorre. 1 ou 5, mentira! Já eras! Vais fazer supa de lupo? Parece que sim! Estás bom senhor! Estás cansado! Estás bem? Ou são os seus cães? Eles foram! Deus, os cães! Eles foram todos os que eu tive no mundo! Os cães brancos nunca deram uma chance! Eu perdi as minhas cães há alguns meses atrás! Agora as cães estão vindo! Estão frutando! Jesus! Que tipo de agricultor sou eu? Eu perdi as minhas cães! Eu perdi as minhas cães! Eu perdi as minhas cães! Bem, isso funcionou! Isso foi grande, Eivor! Você cães quase quase bem quanto lutas! Dê-me algumas semanas e eu aprendi a pesquisar mais bem como você! Ou melhor! Eu estaria feliz por ser tão humilde! Isto foi uma alegria, Petra! Não hesitares em me chamar na próxima vez que você encontre as minhas cães brancas! Você foi a primeira na minha lista, Eivor! Até mais! Até mais! Ok! 3.400 de experiência! É uma luta de experiência que ganhamos! Deixa-me... O que há aqui é a missão! Relatório de Cambridge! Ah! Não! Desculpa! Desculpa, Cavalo! Esquece! Podemos fazer a viagem rápida! Esquece ainda! É um bom dia para pesquisar! É um bom dia para pesquisar! Obrigado pela boa trabalho, Eivor! Tem uma pequena pesquisa aqui! Você é o homem em cargo? É o meu pai, realmente! Mas ele diz que a melhor maneira de aprender a responsabilidade é de trabalhar! Além disso, entre você e eu? Estou melhor nisso! Mais uma pessoa de pessoas, sabe? Eu faço! É bom ter-te. Ambos de vocês! Oh! Tem-se uma cana de pesca para mim! Eu trouxe algumas coisas? Entregas! À medida que o assentamento cresce, as necessidades dele também crescem! Ofereço os produtos necessários para uma entrega! E a recompensa valerá a pena! Runa de vida pequena! Oh! Olha! Nice! Não é mesmo o pai que pegou um desses! Não é mesmo o pai que pegou um desses! Peixe-gato! Nós temos entregado dois! Ah! Tá bem! Mas eu queria guardar os peixe-gatos! Eu ouvi dizer que esse é um real fighter! Será que ele não tem um parquinho de cana de pesca? O pai vai estar emocionado de ver esse cana! Eu vou te ver depois, amigo! Venha visitá-me em breve! Vê lá se já tens cana de pesca? Eu acho que não! Olá, Eivor! Isto é de tarefas do Wallace! Quem quiser ler já sabe o que tem a fazer! É só dar aí uma pausinha! História da Petra! Ah! Espera lá! É verdade! Bom, quem quiser ler já sabe! É só colocar aí pausa! Eita! Deixa-me vencê-lo por acaso! Beleza! Beleza! A natureza é incrível! Aí está! Alce dos piques sangrentes! É isso! Registro de caça! Animais lendários podem ser encontrados pelo mundo! O registro é utilizado quando o animal é descoberto ou quando for batido! Levar o seu troféu para Wallace concede muitas recompensas! Inclusive! Uma lembrança da caçada vitoriosa! Até qual foi a lembrança que ele me deu! Qual foi a recompensa? Essa ideia! Esboço! Ah! Para fazer uma tatuagem! Eu tenho algo que pode te interessar! Acho que nós temos até algumas coisas destas! Vou até estar atento a isto! Nós por vezes apanhamos garras e etc! E eu acabo... Eu acabo por vendo eles! Eu realmente posso usar isto! Garras de lobo! Garra de lobo! E falta o que? Presa de javali! Eu pagaria bem por isto! Pronto por agora! Sim! Eu tenho que ir! Até a próxima vez! Já temos cana! Onde é que eu vejo se temos cana? Pesca! Selecionáveis! Até materiais! É que eu não vejo aqui... Nada de canas de pesca! Sinceramente! Bom! Enfim! Vamos à missão! Não! Eu queria continuar aqui a... A melhorar a aldeia! O que tu chamas o barco? Ah! Não está disponível! Linha de pesca não há! Não! Dá! Pelo menos não está disponível num momento! Desculpe senhora! Orbe sagrado! Oh! Há aqui mais qualquer coisa para melhorar! Vai! Cervejaria! Cervejaria! O dia que o assinamento cresce... Banquetes também... Inicia um banquete... Soando o sino... Para obter um bónus cronometrado! Este está... Ah! Perto de água! Faz sentido! Um banquete perto do sino! Um banquete perto do sino! Quem quiser ler... Pauzinha aí! Bom! Enfim! Que interesse é que está? Você realmente acha que a avaliação pode se comparar com sagas? Eu acho que a avaliação pode se comparar com a avaliação. Você parece bem. A avaliação pode se comparar com a avaliação. Quanto brilhante. Ele vai fazer uma boa companhia, eu acho. Eu espero saber-lhe melhor. Quero ver a mapa de alianças. Diga-me mais sobre Leicestershire. Eu gostaria de se juntar com Sigurd. Ele viajou para uma cidade chamada Repton, para encontrar Uba e Eva Ragnarsson. Como eu ouvi, eles estão na verdadeira, com a esperança de instalar um rei de seu próprio. O que é isso? O que é o Ragnar? Encontro e falo com Sigurd. Sigurd viajou para o noroeste rumo a uma cidade chamada Rempton. Repton, aliás. Não é Rem. É Ré. Isto é para tocar aqui e iniciamos um banquete. Mais tarde experimentamos esta mecânica para ver o que é que vai acontecer aí. Ah sim, agora já podemos fazer o que queríamos. O que há aqui? Ah, sim, sim. Eu pensava que ia haver aqui uma placa. Ah, está ali. Octavian é dono de uma coleção de tesouras antigas. Traga-lhe artefatos romanos. Oh, eu tenho, maluco. Eu tenho alguns artefatos romanos. Tenho sim. Museu. É, mais coisas para fazer. Tá. Deixa-me falar com este tipo. Salve, Eivor. Nós ainda não temos sido apresentados. Eivor. Eivor. Eita, um boc noção. Ves de roubá-la de volta, é isso? Sim. 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 Eita, um boc noção. Não vai dar. Adeus. Boa infortuna em suas viagens, Eivor. Aquela... Aquilo é uma missão secundária para fazer para ele. De certeza que aquilo é em London, que é Londres. Deve ser longe para caraças. De certeza absoluta mesmo. Missões. Deixa-me só ver aqui. Uma rivalidade antiga. Deixa-me ver onde é que isto planifica. Nós não gostamos. É muito longe. É muito longe. Quando estivermos lá ao pé, fazemos. Já não tenho... Vai à cabana na Valka. Já não tenho. Já não tenho, Tiago. Já não tenho mais material. Tente ficar para depois. Bom. Fogo Sol do canal de gameplays. Fica aqui mais uma parte para vocês. Espero que tenham gostado. Este episódio vai sair para vocês. Foi só mais a... Construímos aqui a nossa aldeia. Algumas coisas e etc. O próximo já vamos então... Tocar-nos na história principal novamente. Deixem o vosso like assim. Fiquem bem. Até à próxima.